Legendas por TIAGO ANDERSON 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 da hora do dia que você está aqui no jogo Ok, você não está longe do ventilador, o campo deve estar chegando em breve Tenha um cuidado, eu estou descartando o meio das guardas da área Bati numa árvore Impressão que dá que meus companheiros de esquadrão estão longe pra caramba Nós temos problemas, o campo está sobrevivido, eu estou acessando eles Estes bichos são chatos Ah, super aqueci O que eu tenho que fazer? Falca nos pensamentos 2x 3x 1x 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 Ejeste a os corra dos corrodos Hey, Hamlin need dentro de sua porta Então, esses bichos alados aí são certos que eu compro um item. Pomei um aqui, não. Ah, agora a gente tem que procurar o objetivo aqui. Olhando o radar ali em cima, tá vendo? Tá aqui. Ó, eu tô jogando com um interceptador, com outro Storm que nem eu, e com um Ranger, com um patrulheiro. Eita, não. Ai, que... Tudo bem. O que é isso? 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 Eu acho que os minions não levam prisioneiros. E aí, você entra no lugar tem load, pra entrar num lugar é mole cara, entrar numa caverna, ainda bem que o load é rápido, ainda assim é um load. Uma caverna, se você puder ver. Qualquer coisa que você puder, por um preço. Parece que eu posso fazer isso para o Shaker. Oi, os controles de voo estão baixados. O que está acontecendo? Sim, eu estou vendo isso. Eu estou tentando me sentir um tipo de... Tem que ficar em sua casa. Cheio de minas, ó. Que armadilha. Você poderia explicar como eles embutaram os reguladores. Você pode desfazá-los? Ah, eu nunca falo com isso antes. Você pode levar o tempo para fazer a melhor pressão. Eu não sei. É isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se arrumar a conclusão. Eu quero ir. Você vai fazer voar. Se você não vai. Tá certo. É a boa pressão. É a malha do Shaker em seguindo. Em seguindo. É a malha do Suá. Então o dia. This might be a boring day. Você? Não. Isso não é como nós conduzimos o negócio. Olha o tamanho desse inimigo, cara. Será que ele é um dos chefões aqui no jogo? Então, vamos negociar. As relíquias, não para venda. Vê? Progresso. Você também ouve. Agora, nomear seu preço e todos vamos sair com algo. As relíquias são perigos. Apenas se você for cuidadoso, eu vejo cuidadoso. O que é isso? Nós encontramos a regra. Uma desculpa para você. As negociações estão concluídos. Caraca, matou a gente. São casas do seu perigo. Pкуaja? Um esforço é perigo. Então é que não sentem isso muito duro? Um freelancer. Feito desculpa. Eu pensei jak a sua viver antes. Eu coloquei ela no subterrâneo. E vocês vocês vão se juntar com essa coisa? E agora chegamos ao negócio! Não acredito nisso, estamos realmente em uma luta de guerra com o Dominion? Eu sou! Você está em casa em algum lugar! Não estou acostumbrado a ter soldados profissionais que nos atacam! Os caras, talvez, mas... Não como isso! Os bolsos funcionam bem, mas... Eu não disse que não era emocionante, apenas... Tenha cuidado! Eu tenho o loot já, mas vou deixar para separar um pós Onde? Você fez isso! Mas o que com os agentes de Tassin? Ela ainda está vivo! Ela não conseguiu! Mas tem um arquivo aqui! Eu vejo que tem dano pela luta! Talvez Tassin possa fazer sentido disso! Isso não pode ser por nada! O que é o que eles chamam o monitor? Ele tomou o relicão! E eu estou voltando! Estou voltando! Estas eram táticas clássicas do Dominion clássico! Estas são táticas clássicas do Dominion clássico! Estas são táticas clássicas do Dominion clássico! Estas são táticas clássicas do Dominion clássico! Estão fazendo isso? Estão fazendo isso? Não sei, mas isso envolveu relicos! Isso não vai acabar bem! Estas são táticas clássicas do Dominion clássico! Estão fazendo isso! Estão fazendo isso! Não precisamos de algum desagradão! Observe-se! Parece que Marinesa tinha um grupo em trás. Vou ficar no meio aqui, protegendo. Está ativando alguma coisa. Estou indo embora. Já? Vou montar mais isto. Estou indo embora. Estou indo embora. Estou muito sério também. Olhe para você. Estou indo embora. 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 Ah, ainda tem mais coisa. Vamos rastrear um sinal aqui. Ah, vai superar aquecer. Vai superar aquecer. De novo. Ah, vai superar aquecer. Ok, você vai superar. Aquecer. Aquecer. Vai superar aquecer. Vai superar aquecer. 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 É só eu? Ou parece que a Domínio está em casa? Eu não sei o que eles estão. Eu acho que vai aqui. Acho que vai aqui. Eu não estou vendo ele. Estou tendo um bom sentimento aqui. Talvez isso fosse um ambush. Deve let us here. Deve let us here. Time to show them that really large gun. Tenta para o que vem. Veja a mesma, o outro dos maus brasileiros é leading. É um boss? Tipo um mini-boss? Mas é boss? Que esprato! Vamos dizer que é boss. Esse domínio eles tem os inimigos que tem os Javelins parecidos com os nossos. Obrigado por andar direto na minha traga. Owen? Owen, o que está acontecendo? Eu não sei. Ele... Obviamente mais poderoso do que você. Uma interferência. Eu acho que é importante tomar uma medida de um adversário. E eu acho que você... Preciso. Sim? Pregue seus lieutenantes como eles se sentem. Oh, certo. Você não pode. Porque eu os deixei. Freelancers brilham de coragem que nunca tinham. É por isso que eles estão extintos. Eu estou vivo e bem, seu filho! Ele está morto. Escreve seu respirador. Você pode ir para a força. Eu vou deixar o Tasa saber que precisamos falar. Acabou a missão. Bem sem graça a missão, diga-se de passagem cara. Vou enfrentar um boss aqui. Uma coisa mais desafiadora. E aí, mais uma vez, a gente tem a tela final aqui da Expedição. Olha como ficou... Aquele Ranger ali, ó. Essa lança. Olha como ficou bonito. Aqui está o meu loot. Organizando partida na doca de lançamento. Já vai emendar em outra missão. Se for assim, vai ser bonito demais. Já estava me preparando para encerrar o vídeo. Se tiver mais coisa para fazer... Melhor ainda. Boas vindas à doca de lançamento. Olha, um cara level 30 entrou. Um breve passeio pela doca de lançamento está disponível. Familiarize-se com este espaço. Você pode usar X para enviar mensagem para outros jogadores. Uma área social. Forjas da doca de lançamento. A doca de lançamento oferece fácil acesso à forja para os freelancers personalizarem suas lances. Quiosques da doca de lançamento. Aqui está a maioria dos quiosques que você encontraria em Force Tarsis. Incluindo o sistema de aliança, mural de contratos e cofre pessoal. E o caminho para a glória. Doca de lançamento, loja em destaque e doca de expedição. Abaixo, você pode acessar opções de aparência para sua lança na loja em destaque. Na plataforma, você pode usar as portas da doca de lançamento para iniciar uma missão, um contrato e uma expedição. Legal. Você encontra outros players. Pode interagir com a galera. Tem um colosso aqui. Para mexer no visual. É, acho que não tinha nada demais não. Pensei que fosse iniciar a missão aqui. Já ia emendar direto. Uma área social aqui bacana. Uma área social alternativa. Para poder interagir com outros players. Parecido com o que acontece na torre do Destiny. Mais um vídeo de mais uma missão. Aqui entre nós. Uma missão bem chata, bem fácil. Sem um boss. Mas, de qualquer forma, fica na expectativa para confrontos, quem sabe, mais difíceis, mais desafiadores aqui no jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, não deixe de dar um like aí. Compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo, não se tiverem inscritos no nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal, no bons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.